A Carol vai mandar hein, ó, desse jeitinho Oxe, cadê o tan-tan-tan? Solta o som mané Vai! Nenhum snap dela bomba, 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 bomba aqui Nenhum snap dela bomba, 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 bomba lá Nenhum snap dela bomba, 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 bomba aqui Nenhum snap dela bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô boladão, ela não larga esse trem É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Antes era Instagram e agora é só snap Vai grava, 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 grava Vai grava, 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 grava Beleza, até pra passear, ela faz snap por nada Até pra dormir, ou quando acorda atrasada Só não grava na calçada, senão vai ser assaltada Vai grava, 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 grava Vai grava, 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 grava Nenhum snap dela bomba, 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 bomba lá Nenhum snap dela bomba, 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 bomba aqui Nenhum snap dela bomba, 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 bomba lá Não me dá nem atenção, até fiquei carente Quando acaba a bateria, é que eu fico contente Vou esconder o carregador, senão ela vai, pega e grava Vai, grava, 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 grava Vai, grava, 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 grava Beleza, me chamo pra gravar, só que eu não entendo nada Me mostrou vários filtros e eu gostei da parada Melhor dar espaço pra ela, porque vai ficar bombada Vai, grava, 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 grava